Boa tarde pessoal do Youtube né, no canalzinho da Hidroponia do Broca né Mostrando pra vocês mais uma produção de alface hidropônico esse mês Para ficar tranquilo e calmo né Essa é a paciência que eu tenho Vou mostrar pra vocês Eu coloquei domingo passado agora 100 mudas de alface E 12 de cebolinha viu pessoal Tanto que tá bonita a cebolinha As alfaces tá crescendo Tá dando sol bastante aqui no sul do estado de Goiás Na cidade de Goiatuba E vamos lá né, mostrar pra vocês o tanto que tá ficando bonito né E vai crescer, vai virar aquele tapete verde novamente né Em 32 ou 35 dias Essa produção já vai tá para venda viu pessoal Quer dizer que o mês que vem já tá à venda essa produção Se Deus quiser e ele queira permitir né A nutrição tá ok Até o sistema tava ligado agora mesmo Se vocês verem aí Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje E domingo eu faço outro vidinho curto Mostrando pra vocês A outra instalação que eu vou fazer Do sombrite né Da sacola pra lá não tem E estou precisando arrumar Porque na hora que estiver no ponto Para colher as alfaces Eu vou completar aqui 65 buracos Que estão vazios na hidroponia né Não posso colocar tudo uma vez Quase que eu posso perder um pouco de produção né De alface É isso que eu tenho pra falar pra vocês Essa bancada É aquela normal Que eu produzia lá na outra casa Essa aqui ela já produziu uma vez E agora ela tá produzindo novamente E tô tentando fazer um projeto Para interligar esse cano Que Leva lá Na frente Que é a outra bancada Que eu tô pensando A montar Porque ela já tá desmontada aqui E eu tô precisando Montar ela lá Para produzir Mais alface É isso que eu tenho pra falar pra vocês Obrigado vocês Acompanha o vídeo Deixa o seu like aí no vídeo E compartilha aí O link do canal Até mais pra vocês Uma boa tarde E uma boa quarta-feira pra vocês Até mais